Mais uma dica de uma brasileira em Orlando Eu estou aqui no hotel La Quinta Fica exatamente do lado do Busch Garden Só para te recomendar Caso você queira um hotel bem barato Tem um café da manhã continental Você queira estar bem pertinho do Busch Garden Esse é o hotel E você pode ir andando para diversos restaurantes Você tem aqui do lado mesmo Burger King, Olive Garden Tem um restaurante de comida hispana Que chama Poio Rondeiro Com arroz, feijão, frango É uma opção bem legal Se você quiser um hotel bem barato Bem pertinho do Busch Garden também Foi mais uma dica de uma brasileira em Orlando